Marçal convocou uma coletiva de imprensa para apresentar a sua equipe. Entre outras coisas, ele falou sobre fazer a campanha sem dinheiro público e criticou ferozmente os ataques que vem sofrendo dos adversários. Vamos acompanhar então a coletiva de imprensa com Pablo Marçal. Tem esse plano de austeridade. Ano que vem vai ser o maior orçamento da história de São Paulo. Pra vocês terem uma noção do aumento do orçamento de São Paulo em 2016, que foi há oito anos atrás, era 56 bilhões. 56 bilhões, ano que vem vai ser mais do que o dobro, vai ser 120 bilhões. Quase arredondado, 120 bilhões de reais. Ou seja, nós temos um orçamento poderoso. E a minha direita, que está um dos homens que eu mais respeito aqui nessa cidade, nesse país, pra tocar isso, já foi vereador duas vezes, vice-presidente da AGV hoje. Ele ainda é, acho que vai ter que licenciar, né, chefe? Provavelmente. E eu quero apresentar algumas diretrizes e uma surpresa que a gente vai trazer é alguém que vai entrar por videochamada, que é mais um nome, pra coordenar isso, pra estar na linha de frente do secretariado. Marcos Sintra, a minha direita, o Sabará, a minha esquerda. O Sabará é um dos caras mais articulados que eu conheço, um dos caras que mais tem contribuído com o governo, com o próximo governo que a gente vai fazer. Eu conheci o Sabará, foi na traída do Rio Grande do Sul, ele ainda estava ali no secretariado do governador Tarciso, e ele percebeu que a gente, era um point ali, eu quero que você fala disso, antes da gente passar pro nosso mestre Sintra, que ele vai falar um pouco do que tá acontecendo com o caixa da prefeitura, o nível de endividamento, o que a gente pode fazer. Então, antes de passar a palavra pro Sintra, e depois a gente vai abrir pra perguntas aí pra vocês, eu quero passar a palavra pro Sabará. Liga aí, Sabará. Sabará, que hoje é nosso, pode segurar o botão. Boa noite. Vai lá. Então, acho que a maioria da imprensa já conhece o Sabará, ele já participou do secretariado na prefeitura, alguns anos atrás, do governo do estado, e hoje ele é um dos principais nomes aqui que articula no nosso próximo governo. Se apresenta aí, Sabará. Boa noite a todos. Como vocês me conhecem, fui secretário municipal dois anos, fui secretário de estado também em 2019, e até o maio deste ano. E fiquei muito entusiasmado com o projeto do Pablo ali, durante o problema que a gente vivenciou com os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, foi lá que eu o conheci de fato, já tinha encontrado em eventos, mas não conhecia ele, e o trabalho que ele vinha fazendo. E ali eu pude ver realmente a força mental, emocional, e de fato de convergir o setor privado junto com movimentos de voluntariado e com o governo para auxiliar a população, como ele disse lá na época, o povo pelo povo. E ali a gente se aproximou, e é uma honra para mim poder ter me unido a esse projeto, e principalmente ter tido a responsabilidade de aproveitar o plano de governo que eu tinha feito em 2020, como candidato a prefeito, não sei se lembra que eu fui candidato a prefeito em 2020, atualizar com as ideias do candidato e com muitos outros especialistas aí que a gente trouxe, e agora também a gente já encaminhar para a fase de mostrar a cara desse governo. Então a gente precisa mostrar para vocês, a gente vai fazer isso, como a gente vai implementar aquilo que está no plano de governo, a começar pelo mestre Marco Sintra, que é um amigo nosso, que já vem nos aconselhando há bastante tempo, uma pessoa que entende profundamente a questão do orçamento, como funciona a máquina pública municipal, aliás, máquina pública como um todo, inclusive federal, ele esteve lá como secretário nacional durante o governo Bolsonaro. Mas aqui no município a gente precisa de gente experiente, de gente cabeça branca. O Marcos tem essa experiência, a gente fala que é um jovem há mais tempo, então ele tem um espírito aguerrido, nesses momentos de embates e debates, ele está sempre por trás falando, não vai dar certo, é isso mesmo, não dá para baixar a cabeça. Então o Marcos, ele realmente é uma pessoa diferenciada e muito respeitada também no mercado financeiro, na academia, nas universidades, por estar na frente, tem quantos anos na GV? 30 e... 40 anos na GV, e ainda como vice-presidente. Então ele entende um pouquinho do assunto. E tudo passa pelas finanças, então todos os programas que a gente colocou, todas as ideias no plano de governo, foram avalizadas por um potencial de execução, principalmente de caixa e de financeiro. Sem isso, não faz nada. seja com orçamento municipal, seja com PPPs, ou seja, dinheiro privado junto com o público, sejam novos investimentos e várias ideias que o professor Marcos tem de securitização, formas novas e inovadoras da gente conseguir fazer com que o dinheiro da prefeitura chegue no cidadão, principalmente nos mais pobres, que mais precisam de oportunidade, emprego, principalmente nas periferias, o que tanto o nosso prefeito Pablo tem falado. Então, da minha parte, tem sido uma honra participar disso e ver que um candidato sem dinheiro público, sem tempo de TV, sem rádio, sem colicação partidária, sem rede social, foi votada ontem a continuidade da rede Ficar Fora, da censura, e agora com uma rede, vamos dizer assim, reserva, que está já com 4 bi de visualizações, ou seja, isso mostra que o povo quer escutar o que o prefeito Pablo tem para falar. Então, da minha parte é isso, estou muito honrado de participar desse time. Apresentar aqui, então, o nosso grande professor Marcos Sintra, já foi dito aqui, vice-presidente da AGV, foi secretário nacional, foi vereador várias vezes, foi secretário municipal várias vezes, foi deputado federal, uma pessoa que é uma unanimidade no respeito, veio com o projeto do Imposto Único, que infelizmente não avançou no Brasil, mas quem sabe no futuro, quem sabe no futuro a gente consiga. Precisa de força e força não falta aqui. Então, vou passar a palavra aí para o nosso querido professor Marcos Sintra. Obrigado. Obrigado. Prazer, estar aqui falando com todos, por parte. Eu queria começar dizendo o seguinte, eu estou, pela primeira vez, com essa situação, que é somente hoje. Eu me apaixonei por ele. Então, esse companheirismo, por participar de um mesmo grupo, por províncio, o governo financeiro, mas pelas ideias que me chamaram a atenção. Principalmente, pelas características de reternação, coragem, e ideias modernas. Ideias que fazem parte do nosso mundo digital. Nós estamos olhando para trás. É do retrovisor, ele está olhando para frente. E eu me interessei, isso faz um mês e meio, dois meses. Foi quando, conversando com o Felipe, fui trocando ideia com ele, com ele algumas vezes, e chegou até esse convite, se eu poderia participar do governo, o que eu aceitei com uma honra enorme. Mas eu queria dizer o seguinte, eu fui, diferentemente de você, eu sempre fiz política em grandes partidos, com dinheiro público, com estruturas, etc, etc, e foi a minha maior decepção. Eu vi que nós vivemos um sistema absolutamente ilusório, um sistema que engana a população brasileira. É por isso que, quando eu vi uma visão política diferente dessa que eu vivi, e apesar de tudo, ele é um candidato independente, nós não temos praticamente candidatura independente no Brasil. Agora, ele conseguiu um partido, que não é lá o melhor dos partidos, quem sabe, mas ele conseguiu uma candidatura independente num país onde os partidos políticos são cartórios, e se eles querem dar legenda para alguém, eles dão, se não quiserem, não dão. Não quiseram, dá para ele. Ele se virou e conseguiu. Isso, para mim, foi a maior demonstração de que quando uma pessoa quer, independentemente das limitações, dos marcos legais, independentemente de tudo, se a pessoa está determinada a determinados objetivos, ele conseguiu. Conseguiu de um jeito, pode não ser o mais bonito, pode não ser o mais chique, pode não ser aquele que tenha dado a ele nada, mas hoje, ele é um candidato com condições de assumir a coroa, a joia da coroa da política brasileira. Obrigado. Prefeitura de São Paulo é a joia da coroa. É a maior vitrine para qualquer político brasileiro. Não é ser governador. Obrigado. 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 E aí 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 Agradeço a oportunidade de estar servindo o nosso povo. Amém. Bom, galera, você já deve saber que ele foi expulso no final do debate do Flow ontem. Mas tudo começou antes do debate. Antes do debate, Ricardo Nunes e Paulo Massal se estranharam. Acompanhe essa parte aí. A gente acabei em 2025. Tchutchuca do PCC. Vou te investigar. Você recebeu na conta da sua esposa, da sua filha, da sua criadoria. Tchutchuca do PCC. Você vai para a cadeia. Condenadinho. Condenadinho. Você quer roubar até o apelido, Tchutchuca? Ladrão de merenda. Linha dos outros. Vai depender do comportamento das pessoas, do consórcio comunista do Brasil. Eu estou tranquilo, realmente. Então o debate derrubou o Tupapaz. Porém, no final, o Datera fez um ataque forte ao Papo Massal. Porém, nada aconteceu com o Datera. Mas quando o Massal fez um ataque ao Ricardo Nunes, a coisa saiu do controle. O Carlos Tramontina ficou muito nervoso e deu três advertências seguidas para o Massal e ele acabou sendo expulso. Isso deixou ele revoltado. Ele saiu chorando do debate. Chorando de raiva. Acompanhe as palavras do Massal logo após sair do debate do flow. Todo mundo do meu nível só tem que ir embora. Eu não quero ir embora. Eu amo esse país, cara. Eu amo esse país de verdade. Eu estou metendo pancada de malafaia, de Bolsonaro, de Lula. Então, cacete a quatro. Eu não vou afinar. Todas as pessoas da quebrada que eu olhei no olho e falei assim, ó, eu vou resolver de qualquer jeito esse é o problema. Se eu for prefeito ou não, quem eu prometi, eu vou cumprir. Você quer que eu estou te falando? E eu quero te falar, o que está entalado aqui, ó, é um grito de um brasileiro. Esses comunistas vão destruir essa nação, vocês não entrarem. A maioria desses jornalistas, eles são malvados, nem é de maldade. Eles foram programados para serem idiotas, jornalistas. E eu não vou afinar para nenhum. Não adianta bilionário ficar financiando o Tabata. Tabata é uma escrota. Uma pessoa que fica com ladainha ali o tempo inteiro. Xingando e fazendo regaspo. Perdeu o direito dos vídeos que ela postou lá porque é tudo mentira. Esses caras me desorçam nas redes sociais. Me destrói de todas as formas. Eu não ganhei um direito de resposta. Eu não ganhei nenhuma ação contra esses caras. Eu não sei explicar o que acontece. Eu não sei o que eu fui fazer no direito. Eu não sei para que eu perdi meu tempo estudando cinco anos de direito, cara. As coisas que são certas estão tudo errado, cara. Os caras vão prender Bolsonaro por nada e soltam o Lula por tudo. Que merda de país é esse que está virando? Que ditadura é essa, cara? Eu estou parecendo doido agora porque você não entende o que é o marxismo cultural. Você não sabe o que é a lavagem cerebral que os nossos filhos estão passando nas escolas públicas. Eu vim de escola pública. Esses imbecis destroem a nossa prosperidade como povo. Eles fazem de tudo. Eles acham que estão fazendo bem, cara. Eu estou rasgando meu coração para você. Não deixem para o segundo turno, que todas as máquinas vão alinhar contra uma única pessoa. Arregaça, vai atrás. Se quiser eu gravo um vídeo para cada pessoa que se conhece, se for o caso. Não vire as costas para um cidadão de bem. Já errei, já errei. Já pedi perdão. Eu sou uma pessoa que quer ajudar e eu não vou deixar o consórcio comunista do Brasil avançar. Estou muito feliz que o Lula está no fim de carreira dele. Nós não vamos deixar ninguém de PSOL nem de PT assumir São Paulo e nunca mais assumir o Brasil. Por favor, aposta num jovem na política. Eu não estou nisso aqui porque eu quero, não. Isso aqui é uma missão, cara. Por favor, coloque seu coração. Faz sua reza, sua prece, sua oração. Se você não gosta de mim, não tem problema. Mas fala, mas por que esse cara está tão doido de querer essa confusão com esse povo? Eu não tenho um real de dinheiro público, poxa. Não tenho um minuto de televisão. Não tenho um minuto de rádio. É justo disputar a eleição que se esmagabundo? Esses caras estão gastando 100 milhões do nosso dinheiro. Isso é comum para você? Esses caras não limpam este ET desde 1990. Isso é comum para você? Gastaram um bilhão esse ano e aumentou 23% a quantidade de pessoas em situação de rua. Onde eu passo? Essa cidade está suja. Esses cabines de emprego desses caras. Não prometi em vaga para ninguém em lugar nenhum. Nossos filhos estão nas escolas sendo erotizados. Estão ensinando ideologia neutra. Estão fazendo eles cantarem o hino nacional. Estão no distorcido. Você não fica indignado com isso? Tem uma alma aí dentro. Aqui é uma alma gritando para outra. Para o que você está fazendo, Mara. Isso não é brincadeira, cara. Eu não tenho um contrato com nada público. Eu não depredo de nada público. Só que uma fúria. Toda a eternidade está dentro do meu peito para servir vocês. Não faz sentido a gente deixar esses canárias. O Datera só quer um contrato. Eu juro para vocês. Ele sempre fez isso. Ele é um papagai de televisão que nunca saiu de frente do script arrogante. É abusador sexual. Você pode pedir quanto direito de resposta quiser. A jornalista se ferrou porque ela foi lá e caiu na loba do advogado e perdeu a ação. E ainda saiu de mentirosa. E ela não tem o que fazer. Ricardo Nunes tem boletim de ocorrência que a esposa dele registrou por violência doméstica. Aqui ninguém é fruto exigente. Mas se tem alguém que corrigiu seus caminhos. Que aprendeu. Que teve a metanóia. Que procurou isso. Eu sou eu. Que cada um de vocês aí... Olha lá. Ele é cordeiro. É pastor na Zona Oeste. Que vai estar junto. Faz o grupo aí só dos pastores de São Paulo. Manda uma mensagem para todo mundo. Cria um grupo só para os pastores. Que a gente vai afunilar aí o nosso encontro. E eu sou um servo e eu não vou arregar. Tá? Vou repetir o pixie mais uma vez. 356-336-422-1000 contra 97. E por favor. Me perdoe. Tá pedindo isso para vocês. Mas... A única coisa que falta é munição. Munição no campo espiritual orando. Munição de gente voluntariano. Munição de gente defendendo nas redes sociais. Defenda. Comente todas as postagens. Eu sei que é chato. Mas faça isso. Da hora que acabar a eleição você para. Você dá um tempo. Eu também vou dar um tempo. Vou até parar de postar. Mas hoje é tempo de guerra. Vá para a guerra. Tamo junto. Comenta tudo. Já deixa o comentário pronto. Compartilha. Ah, meu povo. Não tem problema. Faz o que precisa ser feito. Que depois não dá para fazer. Tá? Falar a última vez o pixie aí. E perdão. Estou pedindo isso para vocês. 56-336-422-1000 contra 97. Bora para cima. Tamo juntos. Faz o M de mudança de mentalidade. De metanoia. De Maranata. Vamos para cima. E tamo juntos. Até depois do fim. Por São Paulo. E pelo Brasil. Vou abrir o grupo no Telegram. E vou deixar os comentários abertos. Eu mesmo vou ler. E vou interagir com vocês lá. Os que estiverem cadastrados aí. Como líderes cristãos. Tá bom? Ó. O QR Code do Telegram tá aí. Instala o Telegram. Que eu vou abrir com vocês aí. Tá bom? Tamo juntos. Pelo Brasil. Eu acredito nessa terra do avivamento. Foi por isso que eu entrei nessa política. Um beijo no coração. E faz o M. Bora. Obrigado por vocês me ouvirem até agora. Até mais. Tchau.